Oi, beleza? De boa? Estão me ouvindo aí? Pode falar, né? Tranquilo? O Festival de Cinema no Meio do Mundo, o Festicínio, tem um caráter independente, cultural e educacional, com filmes de curta-metragem, nacionais e internacionais. No Meio do Mundo, eu proponho olhar para bem, onde é o centro do universo onde você está. Vai ter um grande festival internacional de cinema, cinema independente. Um festival internacional de cinema que vai rolar aqui em Diadema. Como atriz e educadora e moradora da cidade e amante de arte, acho que é um momento muito importante para a arte e para a cena independente. Diadema, que é uma cidade que respira cultura, o audiovisual é um ponto importante aqui na cidade. E a gente está realizando esse festival, que é o primeiro festival de cinema internacional da região do ABCD. Tivemos aí mais de 400 inscrições só de filmes nacionais e também mais de 100 inscrições de filmes internacionais. Para a gente isso é uma grande conquista. Evidentemente a seleção, por mais que você queira, você não pode abarcar todo mundo, mas esses que foram contemplados, eu vou querer assistir todos. São 50 filmes, 50 obras de todo o país, mundo, que discutem a realidade atual. Com essas políticas acachapantes que a gente tem recebido aí, sem recursos, sem nada, fazendo o que a gente faz há 30 anos atrás e essa turma que está chegando agora está fazendo, que é arte sem dinheiro, sem grana, com muita vontade, com muita iniciativa, com muito amor, paixão e um desejo de realizar coisas. São 50 filmes, 5 mostras. A mostra internacional, que tem a curadoria do Tommy Germain, a mostra no meio da noite, que é a partir da meia-noite aqui no The Studio, que tem a curadoria de Caio Luiz. A terceira mostra, que é a mostra de animação, que é a curadoria do Vinícius Neves, que é daqui de Diadema. E a mostra Brasil, que é uma mostra em especial, porque a gente abriu todo o processo de curadoria nessa mostra. Então, a partir de uma pré-seleção de 40 filmes, nós exibimos durante uma semana, aberto a um público convidado, a quem se interessasse, para opinarem sobre que filme que eles queriam ver na tela. Todas elas, a gente vai dar um prêmio de Prêmio Seu Zé. Normalmente, premiação de cinema carrega o nome de alguém, de algum nome próprio. Seu Zé é o nome, talvez o nome mais brasileiro, dos nomes brasileiros que possam existir. Então, a gente vai premiar os ganhadores, os vencedores, com o prêmio Seu Zé. É uma homenagem a um Zé aqui da cidade de Diadema e aos Zés de todos os lugares e periferias mundo afora. Vai rolar workshop, vai rolar oficina, né? Vai rolar intervenções artísticas das mais diferenciadas linguagens. E vai ser um momento muito diferente e interessante para a nossa cidade. Você é nosso convidado de 6 a 9 de novembro. Dia 6, 7, 8 e 9. Em Diadema. Aqui na nossa cidade, na Fábrica de Cultura, vai ser uma exibição ao ar livre. FestiCin Festival de Cinema no meio do mundo, em Diadema, na Fábrica de Cultura. Não percam! Até lá! Fábrica de Cultura